Música Aconteceu no último final de semana na Assembleia de Deus no bairro do Guamá em Belém a Conferência do Espírito Santo A Conferência do Espírito Santo, ela realmente Deus colocou no nosso coração uma forma de trazer renovo para as nossas vidas O pastor Alessandro Cassiano, preletor do evento, destaca a satisfação de poder fazer parte desse movimento Na verdade eu acredito que a gente está vivendo um último movimento do Espírito Santo preparando a igreja para o arrebatamento E eu me sinto muito feliz de estar participando desse movimento do Espírito Santo no Brasil e em outros lugares Centenas de pessoas participaram do evento, jovens, homens e mulheres com o mesmo objetivo, ser cheio do Espírito Santo Música Música